O profeta Calil Gibran Sobre as leis Então um advogado disse, Mas e as nossas leis, mestre? E ele respondeu, Vocês se deleitam em estabelecer leis, mas se deleitam mais em quebrá-las, como crianças brincando no oceano que constroem castelos de areia pacientemente e depois os destroem com risos. Mas enquanto constroem seus castelos de areia, o oceano traz mais areia à praia e quando vocês os destroem, o oceano ri com vocês. Na verdade, o oceano sempre ri com os inocentes. Mas que dizer daqueles para quem a vida não é um oceano e as leis feitas pelo homem não são castelos de areia, mas para quem a vida é uma rocha e a lei é um cinzel com o qual vão esculpi-la à sua própria semelhança? E o aleijado que odeia os dançarinos? E o boi que gosta de seu jugo e considera o alce e o veado da floresta seres errantes e vadios? E a velha serpente que, incapaz de trocar de pele, chama todas as outras de nuas e despudoradas? E aquele que chega mais cedo ao banquete de casamento e quando bem alimentado e cansado, diz que todas as festas são violações e todos os festejadores, violadores da lei? O que devo dizer deles, além de que todos estão sob a luz do sol, mas de costas para ela? Eles veem apenas suas sombras e suas sombras são suas leis. E o que é o sol para eles, além de um lançador de sombras? E o que é reconhecer as leis se não curvar-se e traçar suas sombras na terra? Mas vocês que caminham voltados para o sol, que imagens desenhadas na terra podem detê-los? Vocês que viajam com o vento, que catavento pode orientar seu curso? Que lei humana pode prendê-los se quebrarem seu jugo? Mas não há a porta da prisão humana? Que leis devem temer se dançarem, mas tropeçarem nas correntes de ferro humanas? E quem vai levá-los a julgamento se vocês rasgarem suas vestes sem as deixarem no caminho de outrem? Povo de orfaleze, vocês podem abafar o tambor e afrouxar as cordas da lira. Mas quem pode impedir a cotovia de cantar? E aí E aí O que é isso?